Salve, salve, amigos e amigas internautas do nosso Quindim Cultural. Agora, mais uma entrevista aqui no nosso site. Agora eu vou conversar com o músico Jucá de Leon, que está promovendo aqui aulas de pandeiro no espaço de arte Ágape, aqui na Anchieta. E ele aceitou o nosso convite e vai conversar com a gente um pouco das aulas e uma pequena relata da trajetória dele dentro da música de Pelotas. Valeu aí, Jucá, por ter aceito o nosso convite já de primeira, Tranquilo. Para mim é um grande prazer, principalmente, participar aqui do site, um site cultural que promove artistas de Pelotas. Isso aí é uma coisa muito importante. E estamos sempre à disposição do Quindim Cultural. Claro, valeu então, já de início, Jucá. E começo te perguntando, conta para nós um pouquinho sobre a dinâmica das aulas de pandeiro que começaram ontem. E só para os internautas que devem estar curiosos a respeito disso, aí pode indicar para um amigo, para alguém que esteja interessado, para saber como é que vão se dar essas aulas aí. Claro, perfeito. Bom, pessoal, saber assim, o trabalho com a música, com a percussão, mais especificamente, há muito tempo. Então, tocando nos lugares e participando de eventos, eu sempre recebi algumas propostas, assim, pô, tu não dá aula, essa coisa toda, né? E eu já tive algumas experiências, lógico, dando aula, até porque também é a minha área acadêmica, que eu estou agora nos semestres finais da pedagogia, né? Que também é uma área da educação, né? Como a música também pode ser propícia. Então, eu tive a ideia de, como eu não tinha muito tempo para atender, não tenho muito tempo para atender, assim, particularmente, eu tive a ideia também, através de uma ideia também acadêmica, uma ideia montessoriana, digamos assim, de trabalhar em grupo, né? Porque eu acho que o grupo motiva, o grupo auxilia, o grupo faz com que haja uma integração maior, haja até uma amizade, assim, né? Que acaba surgindo através dos encontros. Então, eu tive essa ideia e montei o grupo de aprendizado de pandeiro, né? E a gente teve muita procura, né? E, inclusive, o primeiro grupo já está, as vagas já estão encerradas. Iniciou ontem, como tu colocasse aqui. Estamos formando o segundo grupo, que já está também praticamente chegando ao cumprimento final de suas vagas. Sim. E a ideia é essa, é trabalhar em grupo, é propiciar que todo mundo pudesse aprender junto e fazer com que eu também tivesse essa, digamos assim, essa disponibilidade de trabalhar com quem se interessasse. E o público-alvo, assim, é mais específico ou ele é variado conforme o interesse das pessoas? É. O que acontece? Eu ainda tenho algumas possibilidades de ministrar aulas particulares, como hoje aqui, no caso, vai acontecer. Mas, especificamente para esse público do grupo, ele acabou se formando, né? De um grupo realmente aprendiz mesmo, assim, de quem não era nem avançado. Era o pessoal que queria participar do aprendizado mesmo, do instrumento, saindo, vamos supor, praticamente do zero, né? Foi o que aconteceu. Mas a ideia futura pode ser também de formar algum grupo já com algum nível, assim, mas a princípio, esses dois que estão se formando, o primeiro que já está formado e o segundo que já está praticamente formado, é grupo de iniciantes mesmo, no trato, digamos assim. Ah, que bacana. Com um instrumento chamado pandeiro. Claro. Um instrumento maravilhoso. Ah, sim, com certeza. E faz parte da cultura nacional, do próprio samba, de todos os... É, o pandeiro é engraçado, vou falar rapidamente. Ele tem uma origem muito antiga na história do homem, tem registros, inclusive, dele até de antes de Cristo, né? Sim. Ele tem origem entre os hebreus, ele tem uma origem fenícia. É verdade, né? As pessoas, às vezes, não se dão conta o quanto ele é ancestral, né? Até o próprio samba que a gente conhece hoje é uma coisa bem ancestral, né? Exato. Ele se deu muito também na cultura árabe. Exato. E ele acaba chegando à Europa, né? E, através da Europa, ele chega ao Brasil com os nossos colonizadores, né? Os portugueses trouxeram, há muitos anos atrás, já bem na era colonização mesmo, ele através das crenças religiosas, das procissões, mais especificamente. E o brasileiro sabe como é que é, né? Ele é um poder de criação fantástico, né? Aí ele pega o pandeiro no decorrer todo, né? O desenvolvimento do seu povo e começa a incluí-lo na sua cultura e a transformar a maneira de tocar pandeiro. Aí ele começa a se tornar popular, né? Aí tem grandes personalidades do mundo ritmo, pandeiristas como Paulinho Silva, Marcos Suzano, que faz com que o pandeiro hoje, no pandeiro se toque tudo, qualquer gênero. Antes ele era exclusivamente mais, assim, do samba, né? Hoje não. Hoje se toca coco, baião, chachado, samba funk, maracatu, jazz, né? Pop-hop, pop-rock, como no caso ele foi tocar com o Sting, né? É, é verdade. Maravilhado. Então isso demonstra o quê? É a versatilidade do pandeiro acionada pelo povo brasileiro. Isso é bacana, né, Jucar? Isso é bom que mostra essa versatilidade até, mostra que ele é tão universal que até para estilos que geralmente não tem essa essência do pandeiro, que ele ao mesmo tempo se somou e se tornou um elemento fundamental ali. Claro, se desenvolveu. Na realidade, o que aconteceu? Ele desenvolveu um outro tipo de vida. Sim, é verdade. Uma vida sonora, através das mãos dos brasileiros. Conta para a gente um pouco do número de alunos que tu recebeste agora. Tu esperavas um número menor, maior, ou dentro das limitações das vagas? É, não, a gente tinha uma expectativa de que realmente houvesse procura devido ao fato que eu te coloquei, quando eu vou tocar, as pessoas vêm falar comigo e tal, mas eu não tinha noção assim, nem tinha assim, como dizer, uma expectativa formada. Eu deixei rolar para ver o que aconteceria. O que acontece? O grupo é formado de oito no máximo, porque eu disponibilizei oito pandeiros. Ah, já tem mais um limite? É, não, tem um limite devido a duas coisas, devido a metodologia empregada e devido ao número de instrumentos. E tem um limite também que é para a gente poder trabalhar com conforto. Com certeza. Então, como eu disponibilizei, eu fiz um investimento próprio, diga-se de passagem, através da compra desses instrumentos e disponibilizei oito pandeiros por grupo. O que acontece? O primeiro grupo fechou praticamente imediatamente. A gente tem uma lista de espera que não é nem questão de vagas, é em questão do próprio horário, porque um das vezes, vale esse horário, estou trabalhando nesse horário, né? Mas, então, agora, como eu te falei, outras turmas virão e aí esses que estão na lista de espera devem se encaixar dependendo das suas disponibilidades, entendeu? E tem o grupo que é o segundo grupo formado mesmo, que já tem dia marcado, já está tudo mais ou menos agendado, que esse está em formação, faltando apenas umas três vagas para fechar o segundo grupo. E mais outros, como eu te falei, na espera, por determinação de disponibilidade de horários e tal. Sim. E com certeza o nosso público vai questionar exatamente o que eu vou te questionar agora. Por que da escolha do espaço de arte ágape para promover? Pela importância que ele tem? Ou porque tu já havias conversado com a Dani a respeito desses modos? Não, é porque o espaço ágape aqui, ele respira a arte, né? Sim, sim. E além disso, ele tem um cenário muito apropriado, muito bonito e sem falar da maneira como a Dani, a Grazi, o Benhor pensam um espaço, um espaço hiper democrático, fui super bem acolhido e eu acho que o lugar aqui é o ideal. Sim, é verdade. Por diversas razões, né? Por ser um espaço de arte, como eu te falei, pelo cenário, é contribuir pela energia. E é bacana que é um local totalmente descentralizado do eixo do centro, é mais um atrativo para as pessoas que às vezes não podem ir até lá ou pelo espaço realmente. Claro, também, também, também. É, foi um casamento em todos os sentidos, né? Nesse sentido que tu falou de localidade descentralizada e um local democrático. Exato, também por isso. Abraços abertos para quem quer arte. Sim, sim. Conta rapidinho para os internautas um pouco da tua trajetória, para quem ainda não conhece o teu trabalho anterior e o que tu vem fazendo agora, além das aulas, é claro, né? Claro. É, eu iniciei muito cedo, né? Eu iniciei como percussionista. Eu me lembro que aqui no Rio Grande do Sul as pessoas nem tinham realmente a definição do que era. A percussão se confundiu muito com bateria, né? Então eu me lembro. Ah, o que tu faz a toca-percussão? Ah, tu é repercussionista, eu uso isso. Não tinha muita essa ideia do teu ofício. Claro, claro. E eu tive essa trajetória, né? Baseado fundamentalmente na música negra. Eu participei de várias gerações, assim, desde o tempo que Pelotas era muito latina ainda nos seus festivais, nos seus bares, na sua cultura. Se respirava muito música latina, né? Aí depois a coisa começou a mudar, né? Veio, por exemplo, eu peguei a música dos anos 70, que era maravilhosa, aquela reminiscência do movimento hippie, sabe? Isso. Novos baianos, entendeu? Aquela música de raiz mesmo. Raiz que eu digo de alma brasileira, né? Novos baianos. Mutantes, aquela coisa toda. E eu sempre acompanhei. Aquele quarteto fantástico, a Gal, a Betânia, o Gil, o Caetano, os Doces Bárbaros também. É, se tocava muito isso nos bares. Isso. Se tocava, né? Aí depois veio a segunda geração, aí já veio Geraldo Azevedo, Alba Ramalho, Zé Ramalho, aí já, né? Anos 80 e final, final do ano 70. Mas eu estou falando isso porque já passei por vários momentos sonoros da música brasileira. E por aí fui depois, fiz parte de várias formações, como a banda Procurado Google, o investidor do Instituto de Vox da RBS TV, e participei de vários principais de música também, de várias formações, a banda Doidivanas. Olha, tem banda aí. Eu tenho também a minha percussão em mais de 130 CDs gravados, né? De diversos gêneros. Tive a oportunidade de participar de discos vencedores do Prêmio Açorianos, de três Açorianos. Boa, que bacana, né? E é um prêmio super consagrado aqui no estado. Eu tenho um disco que é muito interessante. Às vezes as pessoas não sabem, gravado com o Lúcio Anel, o grande mestre Lúcio Anel, que foi o professor do Yamandu Costa. Claro. Nós somos um disco só, com a gravação gravada ao vivo, só eu e ele, só violão e percussão. O disco chama-se Aquarela del Sur, de 2001, e a gente viajou muito fazendo shows com esse disco. E atualmente eu fico mais ligado à área do choro, com o trio Suvaco de Cobra, que a gente desenvolve um trabalho. Acabamos de lançar o segundo CD, que chama-se Suvaco de Cobra Visita a Vendano Júnior, que é a obra do A Vendano Júnior. Claro. E hoje também toco com o regional A Vendano Júnior. Certo. É uma grande formação que tem a apresentação fixa ali às sextas-feiras no Pub 372. Ah, já foi, ele é muito bacana aquele espaço ali. Ah, já estivesse lá, que legal. Muito bacana. E o Suvaco de Cobra, com esse novo CD, vocês têm previsão de expandir mais o trabalho das músicas do CD, assim? É, ou a gente, na realidade, ainda está trabalhando esse CD, né? Ah, ok. Ele teve o lançamento dele agora no final de 2015. E aí nós tivemos vários shows em toda a região. Fizemos Jaguarão, fizemos Porto Alegre, fizemos São Lourenço, a região aqui da volta. Lançando o CD e Pelotas também. Então ele segue ainda. Agora a gente gravou lá no TV Assembleia, lá em Porto Alegre, e já formamos contatos para a apresentação do trabalho do Suvaco de Cobra, Visita a Vendando e Júlio, na região de Porto Alegre. Legal. Então a gente, quer dizer, esse trabalho ainda está transitando. Sim. Aí na sequência o Quindio Cultural faz questão de falar mais especificamente sobre isso. Ah, é legal. Até tem um mote bom agora, é o que o Suvaco de Cobra faz 10 anos. Pô, que interessante, né? Agora, esse ano é o ano do décimo aniversário. Legal. A gente vai ter o show dos 10 anos com um apanhado geral dos dois CDs e mais alguma coisa e vai ser um prazer recebê-lo. Tá. Juca, muito obrigado pela tua colaboração aí. Capaz. Por falar com ele. E só para a gente encerrar, só dar o serviço das aulas para o pessoal poder procurar mais informações. Então, agora como eu falei, dá vagas para o segundo grupo. É bom entrar em contato aqui com o Ágape, o Espaço de Ágape, que fica aqui na Rua Enxeta 4480. E que aqui eles informam tudo. A gente ainda está decidindo só o horário. O segundo grupo, o dia já está mais ou menos agendado. O primeiro já está formado. E aqui eles têm todas as informações. Aqui no Ágape, o Espaço de Arte. Falar com a Dani ou com a Grazi aqui, que elas têm todas as informações desses grupos de estudo do Bandeiro. Claro. Valeu mais uma vez. Agradeço o Quindim Cultural, agradeço o Fábio. E espero que, tenho certeza que o Quindim Cultural vai ter vida longa, porque ajuda todo mundo que está nessa, vamos dizer, nessa área da arte, isso é muito importante. Sim. Com certeza. A gente já está nesse caminho, tentando se propagar e conseguir fazer essa ponte entre a arte e a cultura. Legal. Então, eu vou fechar aí. Pessoal, quem quiser aprender a arte de tocar pandeiro, é muito legal. Dá para tocar tudo que é gênero, dá para fazer muita coisa. Pinta aqui no Ágape, que dá para a gente brincar mais ou menos assim. E com esse pandeiro maravilhoso do Jucá aí, falando das aulas, eu encerro essa entrevista. Forte abraço, pessoal, e até a próxima. Isso aí.